Lana Canepa, minha amiga, uma ótima tarde a você, governo federal preocupado e se empenhando pra caramba com essa situação caótica lá no Rio Grande do Sul. Hoje pela manhã, nós acompanhamos, na expectativa mesmo ficamos, pra que o presidente Lula chegasse o quanto antes lá no Rio Grande do Sul. Não por nada, mas pra ele ver a situação que vai aparecer agora aqui de novo ao nosso lado. Vamos lá, imagem, enchente das cidades. Quanto mais a gente mostrar pro Brasil agora, melhor, porque o Brasil tem que ter noção do que os irmãos gaúchos estão enfrentando nesse momento. Então eu estava na expectativa pro Lula chegar o quanto antes lá no Rio Grande do Sul, não por nada pra ficar com o oba-oba falando que o presidente tá visitando a área e o caramba. É pra que ele veja mesmo a situação grave que o Rio Grande do Sul enfrenta nesse momento e que precisa não somente de visita, mas precisa de dinheiro. E a ideia daqui pra frente deve ser essa, não é, Lana? Liberar recursos pra recompor e reconstruir o Rio Grande do Sul praticamente. Uma ótima tarde a você, querida. Ótima tarde pra você, Joel. Pra todo mundo que tá com a gente ao vivo, as imagens são realmente muito impressionantes, né? O presidente Lula foi acompanhado dos seus ministros pra ver de perto a situação no Rio Grande do Sul e prometeu que não vai faltar esforço e que não vai faltar recurso, como você bem disse, pra atender essas famílias. O primeiro passo é, primeiro, o resgate, né, de quem tá em áreas isoladas. Ele primeiro também se solidarizou com as famílias que perderam seus entes queridos pra essa, que é uma das piores desastres, o pior desastre climático, foi assim que o governador disse pra vocês, Eduardo Leite, né? O pior desastre climático que o Rio Grande do Sul já enfrentou. Então, num primeiro momento, resgatar e garantir que essas famílias tenham um básico, disse o presidente Lula, tá falando de alimentação, de remédio, de atendimento médico, depois de retirados das áreas de risco. E num segundo momento, também prever obras, um PAC, um programa de aceleração do crescimento que vai ser voltado especificamente pra áreas de encosta, viu, Joel? Pra evitar que esses desastres, já é o segundo em menos de um ano, mas pra evitar que eles ocorram e continuem levando vidas da forma como a gente tá vendo. Olana.